Oi T3, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a atividade do nosso livrinho da página 101. Vamos fazer bem bonitinho? Vamos lá? Registre o seu nome como herói ou heroína e os seus poderes nos espaços abaixo. Vocês não precisam compartilhar, né gente? Porque os coleguinhas não estão junto com a gente, né? Nem precisa fazer esse painel não, tá? Só vamos só colocar aqui, mamãe, o nome do herói ou a heroína que ele vai ser, que ele quer ser e os poderes, tá bom? Nome do herói ou heroína e os poderes que eles têm, tá bom? Capricha aí pra tia Angélica. Quero saber que herói você vai ser e qual heroína você vai ser, hein? Faz aí, bem bonito, tá bom? Beijos!